Seja bem-vindo a este canal, Luciana Ribeiro Modas trazendo o melhor pra você da moda evangélica, da moda modesta, é isso mesmo. Pra você que gosta de looks modestos, looks elegantes, modelo da moda evangélica, da moda executiva aqui nesse canal, nós trazemos pra você vídeos todos os dias, lançamentos diários. Se você já é nossa inscrita, é uma satisfação estar com você novamente aqui no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscreva neste canal, ative o sino e fique por dentro de todos os lançamentos diários da moda executiva, da moda evangélica, moda modesta. Meninas, são lindos looks que eu tenho certeza que entre eles você vai achar um look que vai fazer o seu estilo, fazer o seu gosto, é isso mesmo. E eu já convido você, nos comentários, fala pra mim o teu nome, que cidade você está falando e qual look que você mais gostou. E eu vou dar uma dica pra você, assista até o final, porque são muitos modelos maravilhosos. Já deixe o seu like, é isso mesmo, pra o YouTube entender que você está gostando deste conteúdo e te notificar e apresentar o nosso conteúdo pra outras mulheres também que gostam de estar fina, elegante e bem arrumada. Meninas, assista até o final. Bom vídeo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.